Essa menina não sabe Que morro de amores por ela No meu coração já não cabe De tanto amor que é pra ela Essa menina não sabe Que morro de amores por ela No meu coração já não cabe De tanto amor que é pra ela Essa minha timidez vive me prejudicando Não foi uma, duas nem três Até hoje estou tentando Já ando meio sem jeito Sem saber me explicar Amor escondido é defeito Amor foi feito pra dar Amor foi feito pra dar Essa minha timidez vive me prejudicando Não foi uma, duas nem três Até hoje estou tentando Já ando meio sem jeito Sem saber me explicar Amor escondido é defeito Amor foi feito pra dar Amor foi feito pra dar Amor foi feito pra dar